Então, a gente vai fazer outro vídeo com as três. Obrigada a todo mundo que gostou. O pessoal recebeu bem nossos vídeos. Só reclamaram dos brilhos no vídeo. Gente, como assim? Os glitters? Mó massa! Muito legal! Nossa, o nosso brilho é muito bom. A gente precisa disso, entendeu? E aquela parede negra era pra combinar com a cor da minha alma. Vocês não entenderam ainda. Minha maléfica. Hoje a gente vai falar sobre coisas que vocês não gostam. Coisas idiotas que a gente gosta. E que a maioria das pessoas não gostam, né? E como a gente respeita isso? É, é verdade. O que é idiota que você não gosta? O que é idiota que eu gosto? Que eu gosto? Você gosta de Minecraft. É uma coisa, mas eu não tenho. Tipo assim, tem... Não, mas eu não gosto de Minecraft. Eu sei. Pra mim é diferente. Eu sei, mas você ainda vai jogar comigo. Eu não vou jogar Minecraft. Minecraft. Gente, Minecraft... Nossa, que jogo. Nossa, que... Você faz jogar? É meio feinho o sign dele. Eu não gosto mesmo. Desculpa. Tirou. Ok. Tá, mas fala uma coisa que... Você respeita aí, Cíntia. Não, eu respeito. A gente respeita. A gente precisa... Por mais que a Bia goste, coitada. Mas... A gente precisa respeitar, ué. Ela gosta, é o gosto dela. A gente precisa gostar do que ela gosta, ué. E você, Bia? Bia? Bia. Ou, Gabi. Também pode me chamar de Bia. É muito difícil. As pessoas também me chamam de Bia. Mas eu gosto de filme teen e de seriado teen. High School Musical. Você também, né? Eu também. Eu também. Mano, eu não gosto de High School Musical. O que eu tô fazendo aqui, véi? Me tira aqui. Sim, véi. Gente, eu nunca gostei. Olha, gente. Eu achava High School Musical idiota. Eu achava Rebelde idiota, sabe? Na época que todo mundo gostava. Eu gostava. Era febre. Todo mundo tinha aquelas carteirinhas de identidade do Rebelde. Eu falava, mano, que tosco. Meu amigo tá vivo até hoje pra falar que eu zoava ele muito na quinta série. Falando assim, mano, é muito tosco isso, né? Meu, eu gostava de Rebelde. Eu tinha até o CD do Rebelde. Sabia todas as músicas de cor. Dançava, entendeu? Eu tinha até açainha de prega. Eu era uma rebelde. Gente, sério. O que você gosta, Cintia? É, Cintia? Eu gosto de K-pop. Pra quem não conhece, é música coreana. É uma comédia. Gente, é muito tosco. É tosco de verdade. É tosco. Gente, ó. Tem alguns grupos. Não é tanto. Mas tem uns que... Sabe o One Direction? Sabe tipo a K-Boy Band mesmo? É tipo isso, assim. Só que é uns... É tipo, você pensa nisso. Só que você coloca uns 15 coreanos dançando. É. Tipo isso. É. Agora ela tá vendo. Tá repensando. Mas eu tenho consciência de que é idiota, entendeu? Eu escuto, mas eu tenho consciência de que é idiota. Mas então, é que nem os filmes que eu assisto, meu. Tipo... Meninas Malvadas. É. É muito tosco. Mas eu gosto, ué. Não tem como. Tipo, tem uma coisa assim que você... É uma... É fora de si, entendeu? Tem uma coisa que você não pode controlar. E é isso. É que todo mundo gosta de alguma coisa tosca, assim. Todo mundo gosta. É isso que, assim... É... A nossa impressão das coisas, elas são muito diferentes. E a gente... Muitas vezes a gente não sabe do porquê que a gente gosta daquilo. Mas a gente gosta. Tipo, sempre tem aquela música retardada que a gente ouve. Mas a gente gosta de ouvir aquela música. Mas a gente sabe que é uma bosta. Mas a gente ouve mesmo assim. Exatamente. E tá tudo bem. Porque todo mundo vai gostar de alguma coisa idiota. Por mais que o cara, ele seja, sei lá, doutor em alguma coisa. E só gosta de filme clássico. Ele vai gostar de alguma merda. Certeza, porque todo mundo tem um lado idiota. Todo mundo. A única questão é... Não é porque a pessoa gosta de alguma coisa que você acha que é idiota, que você não gosta. E você precisa ir lá e ficar chamando, ofendendo essa pessoa, entendeu? Você não precisa fazer isso. Não tem necessidade. Você vai falar assim... Ah, por exemplo, eu não gosto de Minecraft. Ah, a Bia gosta de Minecraft. Eu não vou lá falar assim... Ah, então... Mas ela é uma chata. Porque ela gosta de Minecraft. Nada bem. Mas a gente precisa ir super bem em outros assuntos. É, isso é. Que a gente gosta, que é igual. Eu acho que assim... O tô... Tipo assim, uma pessoa idiota é aquela que... Por exemplo, assim... Ah, eu não gosto de... Por exemplo, assim... Eu odeio música coreana. Odeio. Não suporto. Mas assim... É... Eu xingar... Tipo assim, as músicas coreanas eu não gosto do bem. Eu não gosto por causa disso, disso, disso. Mas xingar a pessoa que ouve... É. Esse que é o errado. Você não pode xingar a outra pessoa... É a falta de respeito, né? Por causa do gosto que ela tem. Porque assim... É a falta de respeito que existe. Acho que a gente tem... A gente tem que gostar do que a gente gosta, independente da opinião alheia. Só que existe também, né? Um limite entre as pessoas... Meu, se eu gosto... Por exemplo, eu gosto de filmitim. Podem me zoar. Eu não ligo, tá? Pode me zoar. Mas aí... Só que daí tem um limite, né? Nessas zoações. Não pode também começar a me xingar de tudo, qualquer coisa. Por que eu gosto disso? É uma coisa assim... Porque eu não gosto daquilo. Exatamente. Não tem um porquê. Tem aquela coisa também que o pessoal releva muito. Fala assim... Ah! Tipo assim... Ah, eu gosto de... Sei lá. O pessoal fala... Eu gosto de Ronda Montana. Aí você fala assim... Ah, mas você é menina. Você pode gostar dessas coisas? Gente, não existe isso. É verdade. Não tem muita... É que nem com a gente, né? Ué, a gente gosta de super-herói, dessas coisas. E antigamente o pessoal falava assim... Ah, isso não é de... Ai, desculpa. Tem um mosquito aqui. Caçando um mosquito. Mas antigamente isso não era uma coisa muito frequente entre as meninas. Aí agora... Não agora, né? Mas... É... A gente... Não sei explicar isso agora. Bugou. Porque o mosquito me atrapalhou, caramba. Esse mosquito não sai daqui. Não, mas então. Por exemplo, no último vídeo que a gente fez lá das meninas e tal, teve um cara que comentou e falou... Não, no vídeo dos Vingadores. Teve um cara que falou e comentou assim... Ah, mas é claro que vocês não gostaram de que teve muita luta, porque vocês são meninas. Eu... Mano, quando eu era pequena eu adorava a Xena, velho. É... Não, eu assistia... Sabe qual série eu assistia? E eu adorava, tipo... Hércules. Adorava o Hércules. E aí... Não, meu. Qualquer filme de ação eu gosto. Eu adoro filme de ação. Eu adoro filme que tem a luta, tanto é que meus filmes, tipo, quando eu era criança, os desenhos que eu assistia, era tudo isso. Então, tipo, aquele dia a gente reclamou por uma coisa que não combinou com o filme. Ficar o tempo todo isso. Agora, não posso gostar de luta? Oi? Não. Eu assisto luta. É, então. O pessoal, sei lá, faz assim, ah, sei lá, o pessoal conclui muito o negócio de... Ah, se você gosta disso, você é desse jeito. É. Tipo, não, gente, não. E cada gente... Porque, assim, as pessoas, elas são muito bizarras. Se você ainda não descobriu isso, as pessoas são muito bizarras. Tem pessoas que cantam a música do Ted e o Polvo e você nem sabe o que que... Não é, não é, não é, não é. Entendeu? E, assim, as pessoas, elas gostam de coisas muito bizarras. Tem gente que gosta da Xuxa. É. Certeza que existe prostituto que gosta de 50 tons de cinza, que existe homem que gosta de 50 tons de cinza. Sei, então, isso aqui tem, tipo, assim... Tem muito cara que gosta de 50 tons de cinza. E, assim, o gosto não define a pessoa. É. Entendeu? Se eu assisto todos os filmes da Barbie... Entendeu? E isso não vai me definir. Entendeu? Outras coisas vão me definir. É, tipo, sei lá, tipo, não tem uma regra, assim, sabe? Ah, sei lá, você precisa... Você gosta disso, você precisa gostar disso. Ou então, sei lá, menino não pode gostar disso, menina... Não tem isso, gente. Todo mundo gosta das coisas e... Que gosta. Não tem como que for que alguém gostar de alguma coisa. Eu acho que não existe mais isso, sabe? Essa separação de gênero. Eu acho que as pessoas têm que gostar do que elas gostam, poxa. É. Não é pela padronização que existe, né? É, é muito padronizado tudo. A gente pode mencionar aqui o Arthur que gosta da Xuxa. É, exatamente. Deixa ele gostar da Xuxa. O Arthur vive cantando, tá? De povo aqui. Para sempre, entendeu? É irritante, mas ok. Mas marcou um pedaço da minha infância, não posso dizer? Então, você viu a história sobre... Não, não, mas não é disso, sabe? Viu, é? É. Tem muita coisa que a gente gosta e que é muito retardado hoje, só que a gente gostava por causa da nossa infância, igual... Por causa da história que a gente carrega, entendeu? Por causa daquele dado momento da nossa vida, e quando a gente assistiu ou ouviu aquela música, a gente gostou por causa daquilo. É. Não porque exatamente a música é legal. Por exemplo, tem uma música, eu acho que é Grades do Meu Coração. Não sei. Gente, eu ouço aquela música, assim, eu acho que todo mês, porque lembra de quando eu era pequena e tinha o churrasco da minha família. E, tipo assim, é meio ridículo, mas eu gosto. Como que é a música? É, como é que é? Como é que é a música? É. Você vai lembrar um pedacinho. Deu erro na matriz. É um mosquito. O amor me pegou, querei... O quê? O amor me pegou, querei... Quis... Ah, não esqueci. O amor me pegou, tentei chorar. Escapar, não conseguir. As Grades do Meu Coração. Meu coração. Eu conheço a música. Mas, então, eu ouço, assim. E é... É tipo isso. Eu acho que também as pessoas devem entender que como o gosto é extremamente pessoal, extremamente pessoal mesmo, e, assim, dependendo da história, simplesmente porque, sei lá, aquela coisa combinou com a minha alma, eu gostei e não tem explicação, as pessoas não gostam de coisas assim. Simplesmente assim. Tem gente que gosta do Senhor dos Janais, como assim, a gente já gosta? Tem gente que não gosta. Ninguém é obrigado a gostar, entendeu? Não é porque eu não gosto que eu acho uma bosta, entendeu? É, tipo assim, Ah, por exemplo, ah, beleza, foi um clássico, assim, tá, ok. Teve gente que gostou, tem gente que não vai gostar. Tem gente que não vai gostar. Independente da qualidade do filme, independente. Fala assim, ah, mas então você não entende nada de filme. Nada a ver. Quem não gosta do Senhor dos Janais, tem uma gosto, assim. Olha lá, o Arthur falando de novo. Não é verdade isso. Eu discordo totalmente com você, ué. Ah, eu, dessa vez, eu fico meio do lado do Arthur. Nossa, sim, não, né? Não, nada a ver, gente. Você vai ser promovido. Gente, é suspeito falar disso, porque eu tive uma criação num lar, digamos assim, do meu pai, uma influência muito grande do meu pai nesse meio nerd, assim, digamos assim. Então, desde pequeno, eu assisti Os Anéis, Star Wars, esse tipo de coisa, porque meu pai adorava, ele adora ficção científica, e eu sempre assistia essas coisas, e eu adoro. Então eu fico, tipo, Oh, saiu o trailer do Star Wars. Oh, e daí, tipo assim, eu gosto. Só que tem gente, a maioria das pessoas, não conhecem essas coisas, assim, tipo, por exemplo, na escola, era mais os moleques, sabe? Tipo, as meninas não gostavam dessas coisas, mas eu fazia amizade com elas do mesmo jeito, porque, tipo, independente do gosto delas, entendeu? Elas não precisam conversar das mesmas coisas que eu conheço. Assim como hoje, também tem muita menina que eu conheço que gosta das mesmas coisas, e tem moleque que não conhece, entendeu? Moleque que não gosta do Star Wars, né? Esse moleque que não gosta do Star Wars. Tem muita gente. É, é só pegar o pessoal de agronomia, viu? Mas é isso. Esse foi o assunto de hoje. Já estou matotando os próximos assuntos. É, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer o vídeo das princesas, mas a gente vai deixar um pouquinho pra depois, então... Mas a gente vai fazer ele ainda, assim, ok? Não se preocupe. Eu sei que vocês estavam muito... Logo mais. Nossa, princesa! Não, uma coisa que eu quero falar antes de terminar, é assim, se você gosta de alguma coisa muito bizarra, muito tonto, mas você gosta, comenta, comenta de experiência sobre o que você não gosta, que, tipo, todo mundo gosta, e o que você gosta e que ninguém mais gosta. Enfim, essas coisas. É isso que a gente quer saber também, a gente compartilhou aqui os nossos segredos. Já lembro, você compartilha aqui também. Então, até o próximo vídeo, gente.